McLaren na área com mais um NFT, mais uma corrida tá chegando, a corrida é lá dos Estados Unidos, lá de Miami e o quinto NFT já está disponível pra gente tá clamando. Se você já tá colecionando, corre pra pegar esse quinto NFT. Se você tá entrando pela primeira vez, aproveita pra começar agora, serão 23 ao todo. Vamos lá pegar o quinto da coleção da McLaren. E pra coletar um NFT é super simples, basta você clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, não é link de afiliado nem de referência, você vai clicar esse aqui ó, collectibles.mclaren.com, vai direto pra cá, você clica aí, chegando aqui você vai fazer um login, ou você faz login com a carteira Tezos, ou com o seu e-mail, dos e-mails, ou com a sua rede social. Só clicar aqui em Claim Yours Now, aqui ele pede pra você clamar, aí você clica de novo, é o quinto NFT de 23, serão todos 23, cada corrida da Fórmula 1 eles vão disponibilizando um. Então agora nós estamos na corrida dos Estados Unidos, de Miami, então o quinto NFT disponibilizado pra clamar. Clica aqui de novo, Claim Yours Now, ele pede você conectar com a sua carteira da Tezos, ou com a rede social, por enquanto eu estou conectando com a minha rede social. Depois no final, eu vejo o que é que eu faço, eu transfiro pra minha carteira, e como é que vai ficar essa coleção. Vou logar com a minha conta Google, já clicando aqui, ele vai abrir aqui minha conta Google, vou então entrar com a minha conta Google, automaticamente ele já vai entrar na minha conta aqui da McLaren, dos NFTs da coleção da McLaren, então ele demora às vezes um pouquinho, se ele demorar muito você atualiza a página, tá certo? Aqui já logou, já estou logado então aqui ó, na minha conta aqui da Google, e é só colocar Claim Here, você vai clamar aqui, ele pede um Capture, clica aqui, quem já está clamando os outros já sabe todo o processo, se você está da primeira vez, então segue os passos aí pra estar clamando o seu NFT. Pronto, ele disse que isso aqui, ele pode demorar alguns minutos, porque ele está agora mintando o meu NFT. Eu já fiz o processo então de login, já fiz a autenticação, e agora ele está mintando o meu NFT, pra ir então pra minha coleção. Demora um pouquinho, pode ser que demore alguns minutos, pode ser que às vezes seja rápido, mas aí a gente vai aguardar aqui pra eu estar mostrando pra você qual é esse NFT. Ao terminar eu clico aqui em View in your collection, e ele já vai estar lá na minha coleção. Às vezes ele fica travado aqui, tá? Demorando muito você clica aqui, View in your collection. Eu vou clicar aqui pra ver se ele já está na minha coleção. Deixa eu olhar, pronto, já está aqui ó, já está o quinto NFT, viu? Olha, às vezes ele fica travado lá, você clica e vem pra cá, é o NFT aqui da corrida de Miami, dos Estados Unidos. Nessa minha conta eu tenho o 3, o 4, o 5. Na minha outra conta da Google eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5. Eu perdi apenas o primeiro, por descuido mesmo eu perdi o primeiro. Mas aqui pra frente com certeza eu vou pegar todos, até o 23, coleção da McLaren, né? Pode de repente dar algo bem bom mais na frente. Então corre aí, pega o seu também, se você gosta de NFT, já pega mais um pra sua coleção, da McLaren Fórmula 1. E é isso, mais um NFT aí muito legal pra você ter na sua carteira, e mais na frente, quem sabe, ganhar alguma coisa, valer alguma coisa esses NFTs. Quero, de novo, agradecer a todos que apoiaram maciçamente o nosso processo, Rei de NFT do Bem. Começamos com aquele NFT lá do Jerômeo. Foi vendido só nos primeiros dias aí que eu anunciei. Acho que metade da coleção foram vendidos. Muito obrigado. Esse dinheiro vai voltar como sorteio pra aqueles que não conseguiram comprar e pra aqueles que compraram. E nós fizemos uma conversa, você pode ver o nosso vídeo do NFT do Bem, que todo o arrecadado vai voltar pra sorteio e aquele que ganhar se compromete em adquirir o NFT. Vai ganhar as matiques pra adquirir o seu NFT. Mas amanhã no sábado a gente vai fazer o primeiro sorteio e a gente explica melhor como funciona isso. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí que tem o nosso vídeo sobre essa coleção lá da Dragon 7 Box que o Jerômeo fez exclusivo pro nosso canal. Dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. E não perde o nosso próximo vídeo. Eu já estou voltando com outro vídeo com um airdrop de uma moeda dentro da rede SUI. Então o nosso próximo vídeo vai ser sobre esse assunto. Um airdrop que eles prometem pagar 3 dólares em moedas inicialmente. Mas se a moeda valorizar, a gente pode ganhar muito. Não perde o nosso próximo vídeo que a gente volta com esse assunto. Muito obrigado. Deixa seu like aí pra gente. Seu comentário aqui nesse vídeo. Caso não seja inscrito, aproveita pra se inscrever aí pra gente. Acompanha a gente aí o nosso trabalho. Todos os dias estamos aqui. E dá um pulinho no nosso Telegram também. Todo dia entra a gente. Já estamos com quase 500 pessoas. Está muito bom. Tem projetos de primeira todos os dias lá no nosso Telegram. Dá uma olhadinha. O link está aqui na descrição do vídeo pra você se inscrever também. Um abraço, pessoal. Não perde o nosso próximo vídeo com o airdrop dentro da rede. Não é de SUI. É de uma moeda dentro da rede SUI que está iniciando aí. Tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau.